Fala meu povo, beleza? Bruno Bebequei na área junto com vocês pra fazer churrasco bom para todos. Legumes na brasa e um bom tibone de raças britânicas. Vem comigo. Primeiro eu vou abrir aqui o meu pimentão amarelo. É importante cortá-lo ao meio e aí eu vou retirar essa parte branca que ela dá aquele sabor amargo. Tirar as sementes, deixar ele bem limpinho. Vou repetir o mesmo processo aqui com o meu pimentão vermelho. Aí os quiabos, não tem segredo, ele vai inteirinho pra brasa. Deu uma leva aquecida, só pra dar um tostado, porque eu vou virar, esquentar esse lado e depois rechear com queijo provolone. Vamos pra brasa. Subiu o líquido, o que a gente faz? Steak finalizado. Separa primeiro o filé mignon, agora eu vou separar o meu contra-filé. Agora é só montar a nossa tábua de apresentação, aquele salzinho de parrilha e tá pronto o nosso prato.